Fim do ano tá chegando, Deus vai nos abençoando Atecipei meu presente, lancei uma nave do ano Fim do ano tá chegando, e os botes tá soltando A favela tá reinando, e os vizinhos tá surtando Os tracks tá chaveando, e os penótipos doendo Calma aí Dona Maria, dá um abraço, é fim do ano Meia noite tá chegando, alô mamãe, prepara o rango Que seu filho tá chegando, em cima da nave do ano Na garupa tower mano, dragueando nos pano E depois da meia noite, eu vou tá no bailão bailando E depois da meia noite, eu vou tá no bailão bailando Fim do ano Fim do ano DJ Gordinho Pesado Fim do ano Tá chegando, e os botes tá soltando A favela tá reinando, e os vizinhos tá surtando Os tracks tá chaveando, e os menótipos doendo Calma aí Dona Maria, dá um abraço, é fim do ano Meia noite tá chegando, alô mamãe, prepara o rango Que seu filho tá chegando, em cima da nave do ano Na garupa tower mano, dragueando nos pano branco E depois da meia noite, eu vou tá no bailão bailando E depois da meia noite, eu vou tá no bailão bailando Fim do ano Fim do ano Fim do ano Fim do ano DJ Gordinho Pesado Pesado Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar, tá agora hein É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Pesado